E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E foi apanhar o que eu tinha que apanhar, e foi fazendo quando eu tive que fazer, e quando o Zé Pombinho veio criticar, eu levantei a mão e mandei se foder. A sua amarenta que vai te fazer refém, sei que cê é bacão nos carinhão pra ti também, então respeita que história a gente também tem. Respeito é pra quem tem, eu abaixo a cabeça pra quem manda bem, mas tá ligado que o bagulho é no garranjo, eu só tromo quem é manda bem no ring, então só abaixo pra ver seu gancho. Ei, na verdade mano, não é gancho, na batida você se prepara, não é gancho que eu não gosto de vir atacar por baixo, se a Levin's que rima é direto, soco na cara. Tudo bem, eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo, então melhor subir um degrau, porque eu vou te mostrar que eu faço frio, não tem como chegar, eu tô no top, eu desci pra saber cair. Tudo bem, aqui na disciplina, não tem problema mano, que na batida ensina, sabe porque na disciplina eu vou descer aos três degraus, pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo, por isso que você tá se atrasando, você quer ser igual eu e tá se rebaixando, faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorar. Não adianta esse peso nas minhas costas você jogar, eu sei como é que é parceiro, eu não posso parar, e sei bem que a okra e quem usa é os militar, mas nós não liga pra isso, nós nunca fica pra trás, nós troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz. E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais, se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz. Mas é facinho se roncar quando tá no microfone, falar da marca que nós usa, do que nós consome, mas você tá de Nike, então seja sujeito homem, quem fez o seu boné foi o menorzinho sentindo fome. Por isso uma fita eu tenho aqui pra dizer, eu tô usando o Nike menor, eu represento você, que com a minha rima te inspira e você vai ter o que comer. E aí mesmo, eu tô falando isso que minha mesa eu tô enchendo, até porque eu trago rima, é alimento na batida, e se eu encher a minha sua, minha missão já foi cumprida. E aí mesmo, eu tô encher o que alimento, se eu tô sovendo jogando palavra ao vento, falar que encher não é encher, eu tô na praça, você tá encher na sua mesa mesmo de falácia. Não é de falácia, uma parada, você até rimou bem, mas aqui, você deu uma raminhada, você falou fita errada, até deu uma travada, se o rap não te alimenta, eu não posso fazer nada. E alimenta quem? Aê parceiro, cê sabe que nóis vai além, o rap é bom, mas tá ligado que eu tô na briga, eu quero dinheiro fruta, a folhinha não enche barriga. Eu sei, a folhinha não enche barriga. Eu nem esquizo agora, já tá porra, vai as vozes. Aê, aê, aê. Fez tropejou, fez tropejou, fez tropejou, fez tropejou. Desafiou, mas não é verdade e vem desafio na proposta, a verdade é que você é um bosta, o desafio eu aceitei, na moral. Desafiou, agora vai levar o pau. Tem que tá vendo se você vai ser isso tudo, que você não vai aguentar no conteúdo, é verdade, eu desafio, aceito minha ira. A verdade é que o Mikezinho só fala mentira. Eu não falo mentira, irmão, as palavras é uma bloca que atira. Na moral, aqui você não é MC, não é mentira, eu quero ver você me tirar daqui. Aê, aê, aê. Aê. Três, dois, um. Você vai perder pra mim, sim, porque só conta mentira. Falou que o verso é uma bloca que atira, é uma bloca que atira e que tem bala no pente. Que é jogada em mãos erradas e mata gente que inocente. Mata gente que inocente. Eu chego no bolo, agora quero inteligente. Isso é rima e não é apelo. Fala muito de pente, de arma, só usa o pente do cabelo. Você não sentou arma, vai tomar no seu cu. Cante, prosse, que nem lá na zona sul. Aê, parceiro, eu tenho essência. Eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência. Eu sou da zona sul, sou da zona este. Eu vim da quebrada e rimam pra peste. Agora a gente se atrapalha. É dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha. Jovem, 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 vai. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você ver atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Fala eu que ataco, fala eu que ataco. Mano, sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Eu sou da zona de jovem, por isso que se repassa. Te ama de jovem que eu sou joventec. Te ataco eu fazendo mais uma marcha. Sei que cê é jovem, só tive de nove. Mas mano, minha tifude é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os trinta. Tá ligado que nós mesmo mandando. Faz supor o que é com o mandamento. E quando eu rimo, cê fica em choque. E pergunta, mano, fala trezentos. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade, eu sou o próprio super choque. Tô voando na tampa do bueiro. Acho que é bom. Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta. Quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é prago, mas eu já tô ligado. Mas chega tranquilo e calmo. Zoando você porque é desnecessário. Por isso cê vem achando que é bom. Que essas suas ideias zoando, minha lata. Meu parceiro, o peito tá comigo. Sua cima, cê não tira ela da tia. Então pega o pente e gato que esse faz a rima louca. Magrão tá de pente e gato. Tá fudido que hoje é soba. Sabe que... Sabe que... Sabe que... Sabe que tão brabo, mano? Sabe que cê tá fudido. Cê falou do bacto, na tac, na noga. Entra em um rádio comigo. Aguentei honrado, parceiro. Ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante. Cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou lá, já tava aqui antes. Se ensinando pro seu o que era ponte. Essa do pente eu já escutei. O dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Então, vai se pôr aí. Você já vai se fuder. Essa do pente. Tudo bem, eu vou começar. Porque eu perdi o entotar, vou fazer acontecer. Já perdi o empobar, eu já perdi batalha. Eu já perdi tempo, mas não perco pra você. Sabe como é que vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além. Ai, meu Deus. Pede pra ele tirar o faro limpa. Pede pra ele vir rima também. Pede pra ele vir rima também. E, parceiro, que agora tudo afagando é de doente. Vem na mão um cara atacando minha dúvida. Esquece do meu oponente que tá aqui na tua frente. Contra a mim. Você quer falar de perder, mas tu é honrado. Quando você chega aí e fala de perder. A batalha eu nunca aperto porque ganho aprendizado. Pede pra ele vir rima. Meu parceiro, que eu faço a rima que é sem caô. A batalha você não perde porque tem aprendizado. Você vê o seu mau aluno que passou com o professor. Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima. Não tô vendo o oponente que tá na minha frente. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima. Você tá com a batalha, todo dia eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada. Por isso que agora eu vou pensando em ti. Você sabe que parceiro na minha frente você não é nada. Por isso que você voa. Tipo uma alma penada. Você fala tanto que aprende e não esquece. Que quem muito fala não faz nada. E eu também não fala muito até agora. Eu sei que quem fala muito nunca faz nada. Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora. Pra mim você é uma piada. Mas é uma rajada. E é uma rajada de conteúdo. Falou que na sua frente o prado não é nada. Na frente eu sou nada. Na sua mente que eu falo tudo. Na sua mente você fala tudo. Calma. E agora você não continua. Conta. Meu parceiro você não é nada. Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua. Ele quer falar que me mata nessa batalha. Quando faz a rima falha. Por isso eu me arrependo. Você pode até me matar nessa batalha. E não esquece que eu voto mais forte. Se eu não é que vai. Tá bom. Só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar. Você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar com a autoestima. Ele veio falando que ele tá na minha mente. Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado. Pisa no canto errado que tu volta sem a sua. Prado de quebrada e vai parar lá no programa do ratinho. Você até ir lá no programa dos caras. Manda a província e fazia o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer o programa pelos quebradas. Você sabe que eu chego e não espero ninguém. Faço a minha e eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa. Domingo vou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada. Curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. E meu, tá tranquilo, tá ligado. Que eu vou fazendo dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em vídeo vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final. E também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela. Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar eu passar da final. A final já é a final. Eu tô na linha de chegada. Aí. Você não entendeu. Por que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada. É por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro. Mas se você acha que você já ganhou. Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada. Mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. Isso é bom só pra você. Tá ligado, meu parceiro? É o que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista eu sou um caminhão. Na contramão. Você é um caminhão na contramão. Mas na hora, meu irmão. Já perdi o interesse. Por que na rima eu virei um receptáculo. E já pulei obstáculos maiores do que esse. Olha. Você nunca me metia. Eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista. Não desmere essa conquista. Por que eu sou medalhista. O ouro tá no meu peito. Você morou, parceiro? Mas você tá ligado que você falou. Que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte. E fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim. Porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse. Vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro. Eu limpo o cu desinfetante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui a falsa. Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou. Mas se você passa o desinfetante. Eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinfetante. Eu limpo com água. Que tu é um inseto no meu parabrisa. E eu sou um paciente que vai ficar encaminhado. Meu parceiro que eu possa acontecer. Só vou jogar água. Que você é um inseto no meu parabrisa. E a duzentos do vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom. Então tá bom. O vento leva o vento leva o vento. O jogo é sujo e não admite falha. Só ganhou de mim uma vez e nem foi no lago da batalha. Foi lá em Pirituba. Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda. Aqui ninguém ajuda com certeza essa parada. Não foi no lago. Mas Pirituba é minha quebrada. Só vou conseguir ver. Já falei sem casa. E nada por mim lá. Pirituba tá na casa. Pirituba tá na casa. Até a hora que eu chegar. Porque depois ela vai embora. Que eu vim pra te tirar. Cê acha que isso é bom e não tem nem como negar. Me ganhou numa final com seus amigos pra passar. Mentira. Só vou conseguir viver que faça o pão. E dá com a vida. O cara vai empurrar. Os cara falam de outras batalhas. De outros dias. Isso que eles trouxeram. Eles tão focados no passado. Eu tô focado na surra que eu vou te dar hoje. Demorou. Eles tão focados no passado. Porque eles são gente da gente. E você que se encontra desfocado. E não vê o problema que tá na tua frente. Não, 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 não. Batida. Muda as frases. Que aí tira de perdedor. E seja um vencedor na vida. É. Eu vou ser um vencedor na vida. Você não tá vencendo nada. Você só tá mentindo aqui da batida. Eu mudo as frases. Eu mudo tudo. Eu mudo tudo sempre que eu faço. Esse daqui é vencedor. Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 pera. Que eu vou te batendo. Sabe que essa é a parada. Esse cara vem falar na minha cara que o Prado não tá ganhando nada. Sem vontade eu tenho essência. Você rima por aparência. Como que eu não tô ganhando nada. Eu tô a semana seguida. Só tapa na cara da concorrência. Ficando sempre feitinha a minha arte de fazer tri. Agora você vai ter que entender. Porque agora eu explano o Brasil. Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça. Por isso eu te mato no trio. Demorou, mas eu vou te bater. Tá ligado que abaixa sua autoestima. Já começou inventando desculpa. Falando que faz tempo que cê não rima. Demorou, então agora cê perde pro Prado. Porque você já tá meio atrasado. Faz tempo que cê não rima. Faz tempo que você tá despreparado. Não faz tempo que eu tô despreparado. Com certeza eu faço autoestima. É que eu não tô despreparado. Eu sinto inventindo, eu não mandei melhor dima. Só que você entende. E agora cê tá ligado ao combate. Então cê pode ficar bem tranquilo. Aventa seu nível que vem o Fatality. Demorou. Eu também não mandei a minha melhor rima. Mas já mandei minha ótima. Nunca vou mandar a minha melhor rima. Porque tudo que eu tenho é a próxima. Então agora eu vou mostrar pra você. Porque você tá atrasado. Enquanto tudo que eu tenho é a próxima. Tudo que os ulus não tem é passado. Tudo que eu tenho é passado. Só que essa aqui é a parada. Tudo que eu tenho é passado. O meu progresso nem dá a sua cara. Só pra você entender. Só que na verdade você tá ligado ao combate. E toda vez eu piso na batada. Faço grito e me diz não. Cê falou que vai jogar progresso na minha cara. Que eu faço rima na batida. Cê joga e eu esquivo. Porque o progresso nos outros nunca vai agregar na minha vida. Aventa seu nível que vem a ser. Cê sabe que vem a perder. Aventa seu nível da batida. E eu conto de a vida. E agora eu apareço. Cê falou que matar o prato era tarefa fácil. Foi o erro de quem te contratou. Porque agora cê tomou um burro aqui no prefácio. Deram uma tarefa fácil. Só que pra um mercenário que é burro. Sem maldade você já vai perder. Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um A.P. Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido. E a cobrança do aluguel é as três da aldeia que cê perde seguido. Aventa seu nível da batida. E eu também tenho um molão pra te falar. Então você pode vir. Fala no truta o que cê quiser. Que eu dou um pião na sua mente. Enquanto eu pra frente cê volta de ré.